O homem é cara de alegria pra gravar esse vídeo de novo Oi amores, tudo bem? Vocês não tem nada a ver com isso, mas enfim Tô regravando esse vídeo aqui, na força da benção do senhor Isso eu tinha gravado, tava tudo certo, nesse exato momento Era pra eu estar editando esse vídeo pra postar pra vocês, né? Mas aí meu digníssimo marido formatou o cartão, não perguntou, não viu o que tinha Enfim, já foi, entendeu? Excluiu, não existe mais o vídeo E por que eu fico chateada? Porque eu gravei primeiras impressões pra vocês, né gente? Então no outro eu tava tipo assim Meu Deus! Não que nesse eu não vou ficar, que é muito maravilhosa a dica de hoje Mas tá vendo? Aí é isso, vocês já sabem que é bom Tá? Já podem comprar Já comecem o vídeo tendo essa certeza Mas é isso aí, vamos lá conferir então Como que é, qual é que é dessa caneta magnética aqui Mas antes, clica no like, se inscreva no meu canal Me siga nas minhas redes sociais, tá? E bora lá! Então ó, a caneta magnética é essa aqui Ela não tem marca Ela é lá daqui, esse biju E custa 15 reais, tá? Então sim, é meio que da crise, é baratinha E ela serve por quê, né? O nome caneta magnética Não é somente um delineador Ó, se você abre aqui, ela é uma caneta delineadora Tchananã Delineia normalmente Mas ela também cola as cílias postiças, gente E é maravilhosa! Sério! Como eu já testei, né? Como eu já sei, né? Vamos lá! Vou mostrar pra vocês já! É bom que o vídeo fica sem muita enrolação Fica sem muito suspense Fica um vídeo rápido Papo bom Pra vocês já verem aqui a dica E já correr atrás do seu Ai, primeiro tô com sono Ai, gente Ficou um clima nublado hoje o dia inteiro Nossa, isso é péssimo pra mim Eu sei Que não vai mudar em nada, né Deus? Mas assim Clima influencia muito, né? E dias nublados pra mim é tipo péssimo Eu fico com muito sono Ficou muito boring Ficou... Queria na verdade estar na frente da minha televisão dormindo Era essa a minha vontade Posso? Não posso Então vamos lá gravar o vídeo Que eu preciso ter gravado Que já tava gravado Que nesse exato momento Era pra estar no meu YouTube Mas, ó Estou aqui com o meu cílios postiços Então E aí vocês falam Mas Camila, você não precisa Eu tenho alongamento Pois é, gente Faço esse esforço Pra testar pra vocês Porque realmente, né? Olha esses cílios aqui Que maravilhoso Ah, e no outro eu tinha contado lá Toda a minha experiência Também eu tinha falado muito Também eu acho Então por isso que foi até bom Ter cortado Pegou outro E daí, como eu falei A gente já vai mais direto aqui, né? Então Como que eu faço Pra fazer o delineado aqui, né? Se alguém ainda nunca assistiu Eu já tenho um vídeo aqui no canal Exclusivo disso, tá? Onde eu explico certinho Como você pode sim fazer Delineador Com... Delineador não Delineado Com alongamento de cílios Porque a gente sabe Que é um pouco mais difícil Tem que ter uns cuidadinhos assim Mas super dá Então, ó Já vou lá Sem enrolação Como eu falei Passando aqui E vou fazer um gatinho aqui Normal, tá? Ó, que gatão que puxou, né? Ó, e aí agora Como que você faz Cada cílios postiços Do modelo que você quiser Vem aqui no celular Deixa eu pegar a pinça Que fica mais fácil pra enxergar Gente, sério Isso é vida Porque assim Quando eu não tinha O alongamento Eu lembro que eu detestava Colar cílios Tipo, eu amava O efeito dele, né? Óbvio Mas eu detestava Colar cílios Aí pronto Eu detestava Colar cílios Porque, mano Não ia Às vezes de primeira Às vezes manchava Minha maquiagem Tinha que esperar O tempo certo Da cola secar Tinha, sabe? Era mó linga Linga Às vezes colava De um lado Soltava do outro Agora, olha isso aqui Que praticidade, gente Já colou E já colou tudinho No lugar, ó Não é muito massa? E o legal é que é isso, ó Você pode fazer os dois Delineados com calma Porque assim Ele é um delineador Que tem a cola, né? Ó, aqui onde eu passei Na minha mão Ainda tá bem grudentinho Então assim Ele demora Pra secar E como faz Uma camada fininha Não tem problema De você ficar também Ai, nossa Agora tem que esperar Secar aqui Porque tá vendo Que não borra? Ó, tô piscando normal Então assim Você faz seu delineado Você vem Cola os seus cílios E pronto, gente Não se preocupa mais Com nada Nada Cara, eu amei isso Isso que nem vou usar, né? Mas assim Muito prático Muito... Olha, tá colado Tá pronto O que vocês acharam? Mano, mano Sério Deixa eu dar uma penteada Aqui pra unir mais, né? Os meus cílios com ele E, gente É isso Estou me pronta Tchananã 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 E, ó Como eu falei Ele fica grudentinho Mas, ó Logo depois Ó, aqui a gente Tá começando a secar Então, ó Tá vendo que ele fica grudentinho Tá vendo? Só que, meu Você não vai ficar passando O dedo em cima Do delineado aqui Até porque não tem problema Tipo, ó Na pálpebra Ele não tá carimbando Vamos ver Ah, grudou Mas não carimba Tá vendo, ó Gente, maravilhoso Maravilhoso Eu estou apaixonada E eu te falo, minha filha Procure pra comprar esse negócio Que vai salvar a tua vida Gente, sério Aí eu fiquei assim No outro vídeo também Tipo, meu Deus Tá muito colado Ó, acabei de colar Vou fazer um teste aqui com vocês Vou puxar os cílios Olha isso Gente, ele levanta o olho Mas os cílios não saem Olha aqui E é esse o vídeo de hoje Vídeo rápido Socento Direto Com dica muito boa Dica barata Do jeito que a gente gosta Gente, eu juro pra vocês Eu via esse delineador na internet E eu ficava Gente, não deve ser verdade Isso aí é lorota Isso aí é só, né Mas aqueles produtos assim Que vende E depois ninguém mais ouve falar Aí quando eu vi na loja Além de ser maravilhoso, né gente Ó, como eu falei Não tem marca Então grava bem a cara dele aí Caneta magnética, tá? E a hora que eu vi lá na loja Eu falei Mano, mano Não Agora tá aqui na minha cara Vou ser obrigada a testar Mesmo sem precisar E deu nisso aqui Já tô apaixonada Sério E é esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Que aproveitem aí Se você já testou Me conte aqui abaixo Nos comentários Qual, né Os seus Suas experiências com o uso Se você tem algo a mais Pra acrescentar aqui nessa resenha E também me deixe Produtos que vocês querem Que eu teste aqui Que eu volto Com o maior prazer, tá? Principalmente esses produtos Mais diferentões assim Manda pra mim Manda pra mim Que eu teste pra vocês Tá bom? Beijo, meus amores Espero seu like Seu comentário E a sua companhia No próximo vídeo Tchau